Agora eu vou reabrir a nossa roda para uma pergunta que eu quero começar com o professor James Onig. Professor James Onig, o que é esta lei marcial que a gente voltou a falar hoje? Também não é algo simples, não, né? Restringe os direitos civis e coloca ali sobre a tutela militar. Explica um pouco para a gente o que é esta lei marcial que, diga-se de passagem, está na Constituição da Coreia, né? O Afonso, falar de lei marcial na presença de uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Farinazo, que é um camarada assim que tem a oportunidade primeiro de parabenizar ele, porque ele instiga meus alunos a lerem também. Então eu vou só dar uma palhinha aqui para a gente entender o que é o dia a dia. Desaparecem as condições básicas da democracia que o Farinazo falava. Isso inclui também os direitos individuais. Então, automaticamente, os direitos individuais, durante a vigência deste tipo de lei, eles são suprimidos, permitindo então a ação das forças de segurança, a revelia de qualquer outra instância jurídica. Isso automaticamente cria sensações estranhas, entre elas o recolhimento às casas, evitar sair à noite, toques de recolher e outras coisas mais que podem suplantar uma lei como essa. Essa situação, eu acho que foi o ponto que, repetindo aqui, a gente tem que olhar com muito cuidado, o professor Robson falou isso, a Coreia do Sul, gente, é um dos lugares onde prevalece muito conservadorismo, também graças ao neopentecostalismo vigorante naquele país. Pouca gente nota isso, mas a Coreia do Sul tem várias seitas neopentecostais que lutam entre si pelo poder também. É um caso muito raro de se encontrar na Ásia. O trabalho dos missionários ganhou muita força lá. E por que eu faço a relação com isso? Porque existe, então, toda a tentativa de convencimento da população de que isso seria necessário. Mas no caso desse momento que a gente está vendo, realmente não deu certo, né? Porque além de colocar a classe política totalmente contra ele, inclusive os membros do seu partido, rapidamente houve a votação e voltou-se atrás para voltar, pelo menos, às mínimas instâncias democráticas. Muito bem. Então, como o comandante Robson Farinazo vai ser autoridade para falar de lei marcial, vou deixar um pouquinho mais, vou passar para o Robson Valdez, para ele nos ajudar a entender um pouco sobre isso. E depois vai vir o Robson Farinazo e o Romualdo também. O professor Robson Valdez, como estamos com dois Robson, eu vou falar o sobrenome aqui para que a gente não tenha nenhuma confusão. Eu queria te ouvir também sobre essa questão, porque muita gente, ao longo do dia, e eu também tentei entender, é uma medida que, pode gerar algum tipo de autoritarismo, de arbítrio, embora esteja na Constituição da Coreia. Como é que isso faz para diferenciar isso? Isso é para casos extremamente excepcionais, que não é o caso em que ele decidiu decretar, né? A lei marcial, acho que ela é um dispositivo que existe quase em todos os regimes democráticos, mas é uma excepcionalíssima, as condições em que esse dispositivo é utilizado. E o que a gente viu, na verdade, foi uma tentativa de desespero, de enfrentar uma oposição, um contexto de oposição em que o presidente não consegue fazer avançar a sua agenda política. Agora, a gente tem que ver os desdobramentos disso para saber como é que foi o planejamento disso. Aí eu já trago a minha curiosidade, já numa provocação, é para saber se houve uma minuta, se eles se encontraram, se eles planejaram. Porque logo nas primeiras horas, a informação que eu consegui obter pesquisando nas várias plataformas era que o presidente estava bem calçado no apoio dos militares, os militares estavam com o presidente, assim, apoiando. Eu acredito que possa ter havido uma mudança de estratégia por conta da reação popular e por conta da reação do próprio partido do presidente. Não sei se no meio do caminho o partido abandonou o plano original, né? Mas tudo tem que ser investigado. Mas, assim, é extremamente grave, extremamente grave do ponto de vista das relações internacionais, porque a gente vê, como colocou o comandante, a Coreia do Sul é o país na Ásia que mais tem tropas norte-americanas ali, tá? A Coreia do Sul e o Japão. Então, num contexto em que os Estados Unidos disputam tudo com a China, praticamente tudo, tudo, e a Coreia do Sul tem um país muito estratégico, não só do ponto de vista da segurança regional, do mar do sul da China, mas do ponto de vista da economia, gente. A gente está vivendo um momento de uma disputa muito, muito estratégica e acirrada, não só pelos semicondutores, mas por algo maior, que é a corrida pelo domínio da tecnologia da inteligência artificial. Não a generativa, mas a inteligência artificial em geral, que é aquela que a inteligência crítica mesmo, né? E, então, primeiro, para você dar um golpe, você tem que contar com o apoio doméstico das forças políticas e fazer uma leitura do plano internacional, porque você não vai para uma aventura dessa sem alguma indicação de que, se der certo, alguém vai te apoiar, né? Mas essa lei marcial é um dispositivo que existe, usado em casos extremamente sérios numa conjuntura do país, e eu acho também que o presidente tentou jogar dentro das quatro linhas, como a gente ouviu muito esse discurso por aqui, porque foi feito, o parlamento votou contra, e depois o próprio presidente viu que não ia avançar, e o presidente recuou, né? Recuou de forma muito voluntarista, e na expectativa de que esse voluntarismo possa lhe garantir alguma complacência no seu julgamento, que eu acho que não vai acontecer. Pois é. O César Fernandes, que é o nosso diretor de YouTube aqui do My News, ele adora esses temas internacionais, e ao longo da tarde ele meia dizendo, Ih, Afonso, mas os militares disseram que só vão recuar se o presidente recuar. Então, quer dizer, chegou até um momento de tensão ali, né? Depois se esfriou, se amenizou, até a hora do nosso programa está tudo mais tranquilo. Mas não foi assim, né? Ao longo do dia. É um impasse realmente grande, né? E a quem esses militares sul-coreanos também responderiam, afim, ao cabo. Por que, comandante Robson Farinado, a lei marcial lá sul-coreana prevê a aprovação do parlamento? Então, o parlamento falando não, também não teria muito o que fazer, pelo menos dentro das quatro linhas, não é isso? Explica pra gente como é que é essa lei marcial e como é que isso também é na prática. Olha, gente, deixa eu só falar uma coisa curiosa aqui, interessante. Quando começou, né, o circular aqui no Ocidente, as notícias do golpe, eu fui atrás e tal, e aí comecei, e já começam a chegar as perguntas nos grupos que a gente tem, no canal, etc. Aí o pessoal, mas como é que vai ficar os doramas? Aí eu não sabia o que era o dorama. Eu não sabia o que é isso. Aí eu fui descobrir o que era o dorama, mas a preocupação aqui no Brasil não era o golpe, era o dorama. O diabo do dorama, vai acabar o dorama, vai acabar o dorama, vai ficar esse gol, não sei nem o que é dorama, mas acabei de descobrir. Aliás, eu quero indicar pra vocês, tem uma série do YouTube aqui, tem que ter paciência, são 40 capítulos. Chama-se Going Across the Yellow River, é atravessando o rio Yalo. É uma série da CCTV, a televisão chinesa, que mostra o ponto, a guerra da Coreia sob o ponto de vista oriental. São 40 capítulos, tem inglês agora e português também. Maravilhoso, gente, vocês vão ver a guerra da Coreia e aquela região toda num outro príncipe. Agora, a história da lei marcial que você me perguntou aí, Afonso. Eu não sei quais são os meandros da lei marcial sul-coreana, eu não sei. Mas uma coisa é certa, pessoal. Na normalidade, tirando o estado de uma guerra, de uma grave convulsão social, de gente estar sendo, estar morrendo gente nas ruas ou de um desastre natural de proporções bíblicas, eu acho que lei marcial é uma coisa que você tem que deixar um pouco de lado, porque é uma tentação. O problema todo é uma tentação. Ele mesmo falou agora que as intenções eram melhores... É sempre assim. É sempre das melhores intenções. Sabe? É sempre das melhores intenções. Então, eu acho muito complicado tudo isso. Agora, a gente tem que olhar um negócio, né? A Coreia do Sul, ela é praticamente uma província militar dos Estados Unidos. Para quem não sabe, nos anos 1960, a Coreia do Sul era o local de divertimento do corpo de fuzileiros navais americanos sediado no Japão. Os Estados Unidos sempre tiveram uma base muito grande em Yokozuka, lá. e as tropas quando tinham que se divertir, né? A diferença social entre o Norte e o Sul era muito grande. Depois que houve aquele milagre dos tigres asiáticos de 70, 80, isso mudou. Mas a situação dela era essa daí. Então, assim, eu não sei se o militar sul-coreano tem tanto apreço pela democracia, não. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. E eu não acho que essa lei marcial ela seria aplicada aí, tá? Totalmente a favor dos interesses da sociedade sul-coreana. E vou dizer pra vocês por quê. É sabido que o Japão aprontou barbaridades com a Coreia na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, havia escravas sexuais sul-coreanas. Uma delas, acho que a última, morreu agora há pouco, se não me engano. Fizeram barbaridades com essas moças. E esse presidente aí, o Yon Suk-yol, ele passou pano pra isso aí. Ele nunca confrontou o Japão nessa situação. Que é um problema, assim, uma coisa que fere os brilhos da Coreia, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte. Então, assim, ele é uma pessoa... Eu estava fazendo um levantamento até dezembro de 2023. Ele teve 26 vezes fora do país. Ele tem bom relacionamento com os países da OTAN. Recebeu medalha do Reino Unido, a ordem da jarreteira, a ordem do banho, uma ordem dessa daí. Mas, quer dizer, ele é uma pessoa muito mais voltada pra interesses externos do que praticamente pra vida dos sul-coreanos. Eu desconfio muito das intenções, gente. Eu acho que se essa lei marcial fosse aplicada, a democracia sul-coreana talvez não visse novamente a luz tão cedo. e a luz tão cedo, e a luz tão cedo. Eu acho que a luz tão cedo